Versão Brasileira Herbert Richards Puxa, que coisa maravilhosa! Se está achando maravilhosa, espere até ver minha prima, Lady Eduina. Gil, o que eu disse pra você? Bem, é, 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 peraí. Tio Randor, Tia Marlena, mas que satisfação vê-los de novo. Bem-vinda, Eduina, é um prazer tê-la de volta em Eterno. Realmente, eu devia ter vindo antes, mas tinha tantas festas pra ir, eu não podia me ausentar. Lembra-se de Adam, claro. Será que este é mesmo o pequeno Adam? Imagina só como ele cresceu. Juro que, se não fôssemos primos... Eduina, eu quero apresentar a Gorbo, o nosso mágico residente. Oi. Céus, como vai você? Eu, 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 bem. Aquele é o nosso mentor, Duncan, e a sua filha, Capitã Tila. Ah, sim, como vão vocês? Gostaria de ficar pra conversar com os criados, mas eu estou realmente muito cansada. Criados? Ora! Poderia ter a gentileza de me acompanhar até o meu quarto, Adam. É claro que sim. Um bom dia, majestades, mentor, tipe. Meu nome é Tila. Ela pode ser sobrinha do rei, mas nunca conheci uma mulher mais arrogante. Mais doce, mais linda, mais meiga. Ora, vamos corpo, não está falando sério. Eu estou falando sério, sim. Eu acho ela muito bonita. Que é? Saudações, Lady Eduina. Ele trouxe isso aqui como um presente de boas-vindas. Ah, que interessante. Um medalhão. Ah, eu sinto muito, mas creio que não trouxe nada adequado pra usar com isto. Agradeço mesmo assim, porco. Meu nome é Gorpo. Ah, Gorpo. Droga! Ora, o que é isso, Gorpo? Não fique assim. Se eu não fosse um pobretão, eu podia dar um presente de verdade. Ela ia até gostar de mim. Gorpo, não se pode comprar um amigo. Pelo menos um verdadeiro. Claro. Seja você mesmo, meu amiguinho. Você tem muita coisa a seu favor. Olá, pessoal. Talvez você não saiba, Eduina, mas você está na presença de um herói. Herói, eu? Ah, é mesmo? É. Há anos, Gorpo salvou a minha vida. Aconteceu na época das tempestades, quando eu ainda era um garotinho. Pacato e eu estávamos brincando naquele dia e tínhamos nos afastado do palácio. De repente, caiu uma tempestade e nos encontramos perdidos no pântano de Alcatrão. Oh, 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 Adam. Eu tenho tanto medo. Não se preocupe, Pacato. Vai correr tudo bem. Mas não éramos os únicos no pântano naquele dia. Ei, o que é isso? É alguma coisa errada. Isso aqui não é trola. Eu não sei como, mas a incrível força da tempestade abriu uma passagem temporária que tirou o corpo de seu mundo e o prendeu no nosso. Socorro! Socorro! Ipa! Estão em perigo? Aguenta aí, garoto. Eu vou salvar você. Medalhão mágico. Obedeça a minha ordem e vá ajudar aquele jovem. Esse foi mais um grande trabalho do Super Corpo. Opa! Por causa de sua bravura, adotamos corpo e tornamos ele membro da corte real. E foi dessa maneira que o meu amiguinho aqui tornou-se um herói. O medalhão que perdeu podia fazer mágica mesmo? Oh, claro! Meu medalhão podia fazer qualquer tipo de mágica. É uma pena que você não o tenha mais. Hã? Ah... GORPO! O GORPO não costuma perder um café. Eu acho que ele não passou a noite toda aqui. Veja. A cama não está desfeita. Ontem ele estava falando do seu medalhão mágico que perdeu no pântano de Alcatrão. Não está pensando que ele... Sim, estou. E acho bom procurarmos ele antes que chegue lá. Quando eu acharei o medalhão mágico, eu vou pedir um presente bonito para a Eduina. Eu tenho a impressão de que foi por aqui. Oh! O que é isso? Ei! Hum! Homem-fera! Venha cá, seu idiota peludo! Breve, vamos precisar de seus especiais. Talentos! Está com a poção primitiva? Está aqui. Com esse caldo mágico, posso fazer reviver qualquer animal pré-histórico que pereceu neste pântano. E usarei estes monstros na conquista do Palácio de Aeternia. O Palácio? Ah, essa não. Eu preciso avisá-lo. Eu preciso avisá-lo. Ei, quem está aí? É o bobo do rei, Gorpo. Deixa ele comigo. Poderes das trevas, faça surgir asas e transporte aquele duende para cá. Ora, ora, um pequeno visitante. Seu grande valentão, dessa você não vai escapar. He-Man vai acabar com você. Oh, sério? Mostra a este ratinho o que planejamos para He-Man, maligna. Veja o que está emergindo do lago. Homem-fera, use o seu poder mental para domar e comandar esta criatura. Pronto. Doce-o como um gatinho. Ótimo. Agora vamos para o palácio. Ainda bem que Ada resolveu não vir também. Sei que a intenção é boa, mas suas reclamações só iam atrapalhar. Se conseguir contato com He-Man, já estará fazendo uma grande coisa. PELOS PODERES DE GREYSKOUD EU TENHO A FORÇA EU TENHO A FORÇA Não está ouvindo. Aí vem uma patrulha do vento. Eu estou ouvindo, idiota. Vamos enviar uma comissão de boas-vindas aos nossos reais, amigos. Cuidado! Veja, gato. Tila e Mentor estão sendo atacados. Estão atingidos. Por Grayskull. Eles estão caindo. Tila! Duncan! Aqui, He-Man! Então, quando vi que vocês estavam em apuros, desci para ajudar. Ainda bem que estava por perto, Stratos. Gostaria de saber de onde vieram aqueles monstros. Eu não sei, mas eu aposto como Esqueleto está metido nisto. Correto, seu idiota! Esqueleto! Solte o corpo, seu bandido, senão eu vou... Este trolano e regueto é a menor de suas preocupações. Veja! É um dracadon. Um dracadon faminto. E vamos levá-lo ao palácio para almoçar. Não vai se eu conseguir impedir primeiro. Sinto muito, He-Man, mas não foi convidado. Vamos andando. Aí vem o outro. Tente me pegar, seu monstro voador! He-Man, por enquanto ele não irá a lugar nenhum. Obrigado, Stratos. Vamos voltar para perto dos outros. Estratos, poderia levar Tilly e Mentor de volta ao palácio? Claro, He-Man. Isto é fácil. Ótimo. Nós vamos ter que alcançar o Esqueleto e o seu monstro. E eles já estão muito à nossa frente. Beduína? Ah, Tio Randor! Você ficou aqui embaixo esse tempo todo, menina? Sua tia e eu sentimos sua falta. Ah, desculpe, titio. O senhor tem coisas tão bonitas por aqui. Os gingangas de mau gosto. Venha, vou lhe mostrar coisas de real valor. Já é quem insiste. Ah, ah, mas o que é que está acontecendo? Um dracadon? Mas há anos que estão extintos. Saudações, Rei Randor! Se não se render a mim imediatamente, eu farei o meu amigo aqui destruir o palácio. Minha querida, para proteger você e o reino, eu devo concordar. Você está bem, corpo? Eu estou ótimo. Aquele monstro esqueleto, ele pagará por isto. Por que alguém não está fazendo nada para nos tirar daqui? Você aí, corpo, ou borco, você não disse que era um mágico? Eu faço truque melhores com coelhos do que com celas. Ora, não me interessa. O que eu quero é sair daqui. Poderes mágicos, parará, piriri. Sumam com as barras e nos tirem daqui. Eles sumiram. Puxa, eu consegui! Mais ou menos. Ah, eu vou embora daqui. Ei, espera aí. Para onde você vai? Nós temos que ajudar os outros. Pode ficar com estes monstros se quiser, mas acontece que eu... Ah! Ah! Himen, o esqueleto tomou conta do palácio. Estratos, esqueleto e os outros estão lá dentro. Nós cuidaremos deles. Nossa, esse é valente, Gato Guerreiro. Ah, é! Mas eu também sou! Himen, o esqueleto tomou conta do palácio. Brindo a minha conquista de Eternia. Ou melhor, esqueleto, a nossa conquista. Podemos participar da festa? Oh, mentor! Tila! Peguem-nos, idiotas! Me larga! Pois não. É você contra nós, esqueleto. Louco! Pensa que eu enfrentaria sozinho? Terá que derrotar o meu animal primeiro. Olha só! Nas costas do monstro. Ora, bolas, eu não estou vendo nada. É o meu medalhão mágico. Deve ter grudado no monstro quando ele caiu no pântano. Corpo, espere! Volte aqui! Está grudado. Eu tenho que tirar você daí. Eu queria tanto que você saísse. Ei, deu certo! Corpo, vamos manter o monstro ocupado enquanto você pensa num feitiço para lançar sobre ele. Acho que mordeu mais do que pode mastigar. Bom, até que não foi tanto assim. Corpo, espere! Lei de Edoína. Ah, Corpo, eu vi o que você fez. Você pode fazer qualquer coisa com esse medalhão mágico. Ah, é? Mas no momento eu preciso usá-lo para salvar nossos amigos. Ora, e quem liga para eles? Peça que eles nos tirem deste horrível lugar. Eu não poderia fazer isso. Pense na quantidade de ouro e joias que poderíamos ter. Podíamos ser ricos sem ligar para o mundo. E eu seria a sua melhor amiga. Não, meus amigos estavam certos. Não gosta de mim, só gosta das coisas que esse medalhão pode fazer. Ah, meu Deus, eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. Corpo, você foi muito valente usando seu medalhão mágico para nos salvar. Lamento ter perdido seu maravilhoso amuleto, mas nós dois agradecemos pelo que fez. Ah, não foi nada, majestade. Mas você, Lei de Edoína, comportou-se de maneira vergonhosa. Enquanto não corrigir seus modos rudes e egoístas, não será mais bem-vinda aqui. Lei de Edoína, eu sei que nós não nos damos bem, mas eu gostaria que levasse isso para se lembrar de mim. Pelo menos, alguém por aqui ainda gosta de mim. Pensei que golpe tinha aprendido a não comprar amigos com presentes. Sinceramente, essa é uma lição que a Edoína jamais se esquecerá. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Corpo aprendeu que amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros. Ilha do Medo. Versão brasileira Herbert Richards. Esta nova represa do poderoso mar de Eternia irá nos prover de ricas terras... para o plantio que alimentará o nosso reino. Se há um homem a quem devemos agradecer pelo trabalho, habilidade e visão... que tornaram possível esse milagre de engenharia... este é o amigo de vocês e meu também. O mentor. Fale, Duncan. Pode falar. Venha, Pacato. Vamos brincar na água. Eu não gosto de água. Pode ter alguns peixinhos. Peixes? Um momento. Estamos na direção errada. Acontece o que acontecer, não se mexa, hein? Eu não posso. Eu estou paralisado de medo. Tem muito tempo para brincar depois, Pacato. Vamos ouvir o discurso do Rei Randoa. E assim é com grande prazer que eu inauguro a Grande Represa de Eternia. Vamos, Duncan. Temos que enfrentar as más notícias. Esta nova represa é uma coisa boa, mas agora não temos espaço para as crianças brincarem. E o parque dos animais foi fechado. Então não tem espaço para nós, animais, brincarmos também. Eu tenho certeza de que meu pai entende, mas surgiu uma coisa mais importante. Eu preciso vê-lo imediatamente. Infelizmente, este é o quinto carregamento de comida que perdemos no Mar de Eternia no último mês. Deve ter havido naufrágeos e talvez haja sobreviventes. Nada foi encontrado até agora, Majestade. Navios não desaparecem assim? Será que desapareceram por causa da tempestade? Devem ter sido sugados por um redemoinho. Alguma coisa aconteceu a eles nesta área aqui. Eu voei até aquela pequena ilha vulcânica. O céu estava inteiramente límpido. Mas qual pequena ilha vulcânica? Aquela na metade do caminho entre aqui e a represa. Vamos esquecer essa ilha e pensar apenas nos navios. Mas, papai, escute, não existe nenhuma ilha nesta área. É impossível uma ilha desaparecer de repente. Também é impossível os navios desaparecerem. É melhor você sobrevoar o local. Atenção, olha a luz vermelha. Nós vamos cair. Nós não vamos cair, pacado. Tenha calma. O meu novo invento está nos guiando pela mesma rota que o abelhão fez até a ilha da última vez. Tempo até as coordenadas alto. Cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Subefua do alvo. Puxa, estamos voando muito baixo. Adam, eu garanto que havia uma ilha lá. Eu acredito em você, Duncan. Se navios inteiros desaparecem, por que não uma ilha? Deixa sobrevoar a nova represa. Eu preciso praticar. Vamos torcer para que não tenha desaparecido também. Vamos torcer para que possamos ir mais devagar. É inacreditável pensar que todo o Oceano de Eterna está do outro lado da represa. Cuidado, Adam. Minha mãe. Sabe, pacado, voar desse jeito é uma maravilha. Cuidado. Foi por muito pouco, mas enfim, encontramos a ilha que o abelhão viu. As turbinas ficaram avariadas na colisão. Descendo. Preparem-se para saltar. Duncan, pacado, vocês estão bem? Ah, não. Duncan e pacado estão sendo sugados pela entrada da água da represa. Ah, não. Pelos poderes de Greyskull. 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 Parece que precisam de uma carona. Abelhão, que bom você ter aparecido. É, realmente foi muito bom. Recebemos uma notícia maluca de que uma ilha flutuava em direção da represa. Eu tive que investigar. Eu também, vocês estão bem? Oh, eu estou muito enjoado. Bem-vindos à misteriosa ilha flutuante. Esperem aqui até eu trazer Tila. Eu simplesmente não acredito. Nossos navios estão desaparecendo junto com as provisões de Eterne e vocês aqui se bronzeando. Onde está o Himen? Ele voltará se precisarmos dele. Estamos aqui para checar nós mesmos a ilha. Talvez haja pistas do que está acontecendo por aqui. Vamos nos organizar. Pai, você pega o Adam, pacato e corpo e explora o terreno. Uba, adora aventuras. Nós pegaremos meu caça e descobriremos o que pudermos lá do alto. Tchau, você pega o interpersonal. Puxa, este lugar é fantástico. É, e dê só uma olhada nisso. Tem alguma coisa atrás da cachoeira? É, parece uma caverna, Duncan. Oba, vamos até lá. Oh, não, eu juro que nunca mais quero saber de água. Então, você fica aqui, Pacato, e não deixe o corpo se meter em crenca. Opa, eu tenho um pressentimento muito ruim quanto a isto. Olhe, Duncan, tem alguma coisa na caverna? Parece uma espécie de aviso, Alan. Tomara que seja algo que possa nos ajudar. Olá, turma. Quem colocaria um aviso desse tipo aí? Estamos sendo puxados para a caverna. Pelos poderes de... Você está bem? Sim, mas eu perdi a minha espada. Veja, Duncan, veja só. É um enorme lago subterrâneo. Mas de quem? Duncan, olhe lá. Os navios desaparecidos? É, eles estão a salvo, mas como é que será que vieram parar aqui? Nem que eu falei que não estava gostando disso, Alan. Ora, ora, mas é o príncipe Adam e o mentor. Vocês foram mesmo fundo nesta, senhores. Esta foi muito boa, esqueleto. Checa de brincadeira, seus idiotas. Achem um bom calabouço para os dois hóspedes. Eu acho muito justo que o príncipe de Eternia veja o meu triunfo final. Todo mundo já ouviu isso antes. Ah, mas todo mundo tem que comer. E desta vez eu capturei toda a comida de vocês. A nova represa nos deu terras para plantar e mais comida do que você possa capturar. Ah, sim, a grande represa de Eternia. Mas quando minha pequena ilha bater em sua represa, o mar inundará metade do reino. Esqueleto, nem mesmo você seria tão cruel. Ah, mas eu sou. Com todos os navios presos aqui, o povo de Eternia terá que me aceitar como seu mestre. Você é brilhante, chefe. Ei, eu ia dizer isso. Guarde suas marbatanas para você mesmo. Eu tenho que ser brilhante para poder enfrentá-los. Detesto admitir, Adam, mas desta vez o plano do esqueleto me parece muito bom. E sem a minha espada eu não posso me transformar em rimento. É a espada de Adam, sem dúvida. Ué, onde está o pacato? Deve estar perdido. Antes temos que descobrir o que houve com Adam e Duncan. Vou chegar a cachoeira. Talvez a porta ainda esteja aberta. Não dei sorte. Está mais fechada do que uma ostra. Nós temos que encontrar outra entrada. O lugar está cheio de cavernas. Espalhem-se e procurem. Hoje está se tornando um dia maravilhoso para o mal. Breve terei Tila, o abelhão e aquele saquinho de vento tolo sob meu poder. Vão dar aos dois bons motivos para rir se não subirem até a superfície e capturarem aquela gente boba. O que é que vocês estão esperando? Hum, nenhum túnel ainda. O que foi isso? Puxa, acho que estou ficando assustado. Não tem nada por ali. A floresta é assustadora quando se está sozinho. Hum, que estranho. Não pode ser noite já. Ah, essa não. Tudo bem, corpo. Sou eu. Não faça isso. Esse lugar já é assustador demais. É melhor verificarmos se Tila está bem. Não estou gostando nada disto. Está muito quieto. Que estranho. Tenho a sensação de que alguma coisa vai acontecer comigo. Bacato! Eu só estava tentando dormir um pouquinho. Era um buraco fundo demais. Cruzes. Um buraco? Deve ser o caminho que estamos procurando. Vou verificar. Puxa, eu estou muito contente que estejam aqui. Era isto que estávamos procurando. Está bem. Então vamos descer. Ele só pode estar brincando aqui tão escuro, Cruzes. Se está com medo, pode ficar aqui. Ah, estão escapando de nós, Aquático. Não, eles estão usando um de nossos dutos de ventilação para chegar à base subterrânea. Então, quer dizer que com o esqueleto embaixo e nós em cima, eles talvez... Isto mesmo, estão sentados. Se você pisar no meu rabo mais uma vez... Esse rabo ridículo fica me atrapalhando. Deixa eu ir na frente. Seguir seu cheiro de peixe vai estragar meu sensível nariz. Pare de resmungar, idiota. Aham, parece que acertamos. A casa das máquinas. É daqui que sai energia para a ilha se movimentar. Puxa, estão usando a energia do vulcão. Eu detesto alturas mesmo quando estou no chão. Isto não é hora para ficar brincando, Pacato. Nós temos que encontrar Adam e o mentor. Onde será que eles estão? Nossa, esse lugar é tão grande que vamos levar a vida toda para encontrá-los. Minha boca fica tão seca quando eu sinto medo. Eu sinto tanta falta de Adam que estou começando a ter visões. Nossa. Puxa. Mas o que é aquilo? São eles, são eles, são eles! Aquela bolha é mantida lá embaixo por aquela corrente. Eu tenho que cortá-la. Puxa, eu estou muito feliz em ver você, Adam. Muito obrigado, Pacato. E obrigado a você também, Tina. Agora vamos sair daqui e ir rápido. Ei, Adam, a sua espada. A primeira coisa que temos a fazer é resgatar os navios. Aí pedir reforços para cercar o esqueleto e o seu grupo. Devagar aí. Vocês todos estão perdidos. Esta chave liga o motor principal e mandará minha ilha diretamente para a represa. Não, esqueleto. Não tenha tanta certeza de que vai destruir Eterne. A vitória será minha. Nossos raios paralisantes retardarão vocês. Ei, eu vou me mandar daqui. Ótimo. Aqui ninguém pode me ver. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho força. Ye-Man, ainda bem que você voltou. Nós temos que parar esse motor antes que leve à ilha de encontro-represa. O esqueleto tem a chave. Certo, então vamos buscá-la. Ótimo, esqueleto. Você já se divertiu bastante. Agora me dê aquela chave. Agora não tem como parar o motor, He-Man. O que podemos fazer, He-Man? Nós temos que parar esse motor. Só me resta uma coisa a fazer. Todos vocês, vamos sair daqui o mais rápido possível. Isso vai explodir. Vamos! Vamos! O que é que você conseguiu? Mas onde está o Adam? Eu tenho certeza que ele está bem. Você conhece o Adam? Sim. De algum modo, o Adam sempre consegue sair. nas situações difíceis. Vocês ao menos servem para uma coisa, seus imbecis. Vamos! Vamos! Não podemos ter uma ilha-paraíso flutuando à deriva no mar de Eternia para sempre. Eu tenho uma ideia. A represa cobriu toda a terra necessária aos animais. Sendo assim, a ilha pode ser uma reserva natural e um acampamento de férias para as crianças de Eternia. Que bom, Pacato. Vamos poder brincar de esconde-esconde e você poderá fingir que é um gato feroz enfrentando animais enormes e perigosos. Eu prefiro animais menores. Eles não devem ser muito perigosos. Eu espero. Finalmente, um parque nacional para todo o povo de Eternia. Viva! Viva! Eu gosto de correr através da planície. Eu também. É uma pena que nem todos os lugares em Eternia possam continuar naturais e intocáveis como este aqui. É verdade. Mas o progresso obriga mudanças. E às vezes, tais mudanças exigem que derrubemos árvores a fim de levantar prédios. Por isso, é importante reservar alguns lugares para que continuem naturais, onde as crianças possam brincar e onde possamos desfrutar as maravilhas da natureza. Duplo problema Versão Brasileira Herbert Richards Eu não acredito. O poderoso homem-fera com medo de relâmpago. Não ri, esqueleto. Esta tempestade pode desmoronar tudo isto aqui. Ah! A montanha da serpente jamais será destruída. Entretanto, acho que ficarei de olho na tempestade de um outro lugar qualquer. A tempestade está passando. Eita, estão vendo? Eu disse que era cico. Esqueleto, veja. Uma passagem secreta. A tempestade deve ter lá perto. Vamos ver aonde vai dar. Esta passagem deve ter sido fechada há centenas de anos. O que é isto? Cuidado com o espelho de Moravata. Onde o mal é bom e o bom é mal. Onde o um em dois pode se partir, mas só um pode o coração possuir. Eis aí o espelho de Moravata. Eu ouvi falar, Meio. Pode fazer de qualquer um um sósia perverso. É isso. A chave para conquistarmos os poderes de Grayskull. Tudo o que precisamos é alguém amigo de He-Man. Alguém em quem ele confia. Mas quem? Temos que correr, Mestre da Sombra, se quisermos chegar na hora marcada com o nosso velho amigo He-Man. Adam, você vai à recepção para Koldá? Koldá? Koldá. Ele é um aliado de He-Man. Puxa vida, que ótimo. Me acorde quando terminar. Ah, é? Então, deixa pra lá. Está bem. Você pode dormir o quanto quiser. Eu vou à recepção de Koldá. Bom, se o He-Man quiser chegar lá a tempo, é melhor eu me apressar. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Essa não. Parece que Koldá vai se atrasar. Sabe, eu não apostaria nisso. Oh, desça, Mestre da Sombra. Koldá, velho amigo. Mas que bom revê-lo. E a você também, He-Man. Há quanto tempo, hein? Koldá, hein? Esta talvez seja a pessoa que eu estava procurando. Isso mesmo. Usaremos um espelho de moravado para fazer um sócio de Koldá. Mas precisaremos de uma distração, homem-pera. Sabe o que fazer. A ajuda que He-Man me deu contra os Trelianos é uma coisa que jamais esquecerei. O que você o chama de Mestre da Sombra? Por quê, amiguinho? Ele pode desaparecer em qualquer sombra, não importa o tamanho dela. É mesmo? É, eu acho legal. Já que é o melhor que você pode fazer, agora, no meu entender, eu acho que... Opa! Olha, Gorpo, você não deve aborrecer o Mestre da Sombra. Ele é muito sensível. Mas ele é bem... Ele é... Ele está apenas brincando comigo. Pensei que tinha dito que tinha um novo truque de mágica para mostrar, Gorpo. Ah, sim, certo. Deixa eu pegar minhas coisas. Eu volto já. He-Man, uma mensagem urgente de Katnay. Estão sendo atacados pelos rastejadores de areia. Ah, parece encrenca séria. Eu posso ajudar, He-Man. Será um grande prazer tê-lo conosco, Koldar. Vamos embora. Eu já estou prontinho, ué. Onde é que foi todo mundo? Um já foi, faltam três. Ataque, Mestre da Sombra. Agora, Mestre da Sombra, acorda. Está achando difícil decidir para que lado ir? Então, por que não ir por este lado? Ou por este. Ou então por aqui. Só restam dois rastejadores. Pode deixar comigo agora, He-Man. Vamos, Mestre da Sombra. Vamos levar estes rastejadores para onde não causem nenhum mal. Este lugar parece bem seguro. Pode soltá-los, Mestre da Sombra. Pronto, agora vamos voltar para... Socorro, socorro! O grito vem de dentro da caverna. Estou aqui. Ajude-me. Fique aqui, Mestre da Sombra. Você está bem? Posso ajudar você? Tarde demais para escodar. Tarde demais para ajudar alguém. Inclusive é você mesmo. Maligna. O quê? Você vai saber. Quando se encontrar com o esqueleto. Ah, Koldá. Mas que prazer vê-lo. Você é justamente a pessoa que eu estava procurando. E agora que conseguiu. O que deseja? Eu quero que você me traga os segredos de Grayskull. Está louco, esqueleto. Não vou ajudar você. Você talvez não. Não, mas e se houvesse um outro você? Mas não há. Vai haver agora. Descubra um espelho de Moravato. Ora, sou... Sou eu? Não, não. Você não, mas o seu oposto. O espelho faz o inverso daquilo que ele refletir. E agora, sócia. O que você fará por mim? Vou convencer He-Man a me deixar entrar no castelo de Grayskull. Uma vez lá, roubarei a fonte do poder de He-Man. Os segredos de Grayskull. Não. Ah, sim. O cavalo básico agora será controlado por você. Pronto. Agora, ele obedecerá a você como se fosse o verdadeiro Koldaar. Quando chegará ao palácio, esconda isto. Colocará todos lá dentro em estado de congelamento até eu revitalizá-lo. Após conseguir os poderes de Grayskull. Rebair, olhe lá. Aí está você. Nos deixou preocupados. Ah, sim. Eu estou bem. Aquila, vamos voltar para o palácio. Vamos? Eu nunca tinha visto Koldaar tão impaciente. Deve ser alguma coisa importante. Vamos, vamos saber do que se trata. Quero lhe agradecer por sua ajuda com os rastejadores da areia, Koldaar. Ora, foi um prazer, He-Man. Mas agora tenho um favor a lhe pedir. É claro, você só precisa dizer. Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa, amigo. Está bem, então. Gostaria de ver o interior do castelo de Grayskull. O quê? Tenho ouvido muita coisa a respeito. Eu adoraria ver tudo com meus próprios olhos. E você disse qualquer coisa, He-Man. É um pedido e tanto, Koldaar. Mas você tem razão. Eu disse qualquer coisa. Portanto, eu terei que cumprir a minha promessa. Obrigado, He-Man. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Bem-vindo ao castelo de Grayskull, Koldaar. Qual é a primeira coisa que você deseja ver? Não, He-Man. A pergunta é qual é a primeira coisa que você vai ver. Espere, eu não estou entendendo. O que é que eu vou ver, amigo Koldaar? Você vai ver a mim desaparecer. Koldaar! Koldaar, onde você está? O que está fazendo? Você vai saber, He-Man. Mas aí então será tarde demais. He-Man, você deixou um estranho cruzar as entradas secretas do castelo de Grayskull? Sim, o nome dele é Koldaar, foi de senha. Ele é, ou pelo menos era, um grande amigo meu. Então posso ajudar você, He-Man. A própria mágica de Grayskull me impede de tomar qualquer atitude, pois está escrito que o castelo de Grayskull tem que ser sempre um lugar seguro para os amigos de He-Man. Eu compreendo, feiticeira. Eu encontrarei, feiticeira. Nem que eu tenha que vasculhar os corredores do castelo de Grayskull a vida toda. Ah, tenho uma ideia. Se eu conseguir tirar aquele pano do espelho, preciso ter cuidado. Ótimo, tudo que preciso agora... Esqueleto? Silêncio! Eu só vim aqui para lhe dizer que seu sósia entrou no castelo de Grayskull. Agora é só uma questão de tempo para os poderes de Grayskull serem meus. Não aposte nisso, Esqueleto. Seu tolo! Acha que suas armas insignificantes teriam efeito sobre mim? Eu acho que não. Creio que você é forte demais para mim, Esqueleto. Pois acertou, Koldar. E terá confirmação disso em breve. Funcionou? Eu só espero agora que o espelho tenha feito o que eu desejava. Que você seja a versão do Esqueleto Bonzinho. Sim, eu sou. Vamos, eu vou tentar libertar você. Ouça, não dá tempo. Você tem que ir ao Palácio Real, avisá-lo sobre o que está havendo. Está bem, eu vou. Só espero que acreditem nele. Está procurando alguma coisa, Koldar? Você está invadindo a sala de He-Man. Essas armas capturadas vêm desde os primórdios da história de Eterno. Se você veio buscar uma delas... Eu não vim buscar armas. Mas já que estou aqui... Vamos ver o que isto faz. São positróides? Eu tenho que chegar até o raio congelante. Consegui. Agora vamos ver se conseguimos esfriar você um pouco. Koldar, apareça para mim. O que é que você quer? Aretor, tem alguém aqui que está insistindo em falar com o senhor. Pois bem, faça-o entrar, então. O senhor é quem manda. Papai, veja. Esqueleto? Não, esqueleto não. Mas seu sósia, por favor, deixe-me explicar. Eu vim para ajudar. Veja que está. É um campo congelante? Poderia deixar todo o palácio em estado de congelamento eterno? Eu tenho que detê-lo. Não, não, não. Pode ter uma bomba aí. O verdadeiro esqueleto jamais teria feito isso. Então ele está mesmo dizendo a verdade. Vamos, Tila. É melhor o aquecermos e ouvir o resto da história dele. Aham, mas o que é isto aqui? E quem é você? Eu sou o guardião dos segredos do castelo de Grayskull. Você veio aqui em busca do poder. Sim, do poder. Então, ouça. Os segredos de Grayskull estão atrás de uma dessas portas. Se abrir a porta errada, não encontrará o poder, mas apenas o que você merece. Mas qual é a porta certa? Primeiro, tem que responder uma pergunta. Você tem que me dizer por que quero os segredos de Grayskull. Por que quero o poder? Por que com os segredos de Grayskull eu posso reinar em Eternia? Posso reinar sobre todo o universo? O teste está completo. Abra a porta da esquerda. Finalmente! Espere, não faça isso. Chegou muito tarde, Remen. Os poderes do castelo de Grayskull agora são meus. Que luz é essa? Essa é a luz que revela sua própria verdade, pois essa é a porta errada. Então, aquele não era Koldar. Era um sósia, uma imagem do espelho. Mas onde está o verdadeiro Koldar? Remen, eu estive procurando você por toda a parte. Eu quero te mostrar o novo truque que eu inventei. Eu só vou pegar minhas coisas e encontro você no laboratório do mentor, tá? Mas... Coitado do corpo. Acho que só vou poder ver o truque nele depois. Ora, por essa eu não esperava. Vejam só quem está aqui. Ah, Remen, você chegou bem na hora. Isto pode parecer difícil de acreditar, mas este é o esqueleto. Isto é, não é realmente o esqueleto, mas seu sósia. Ele foi criado pelo espelho de Moravad. Ele está aqui para nos ajudar. Até nos salvou de um dos campos congelantes do esqueleto. Eu sei que parece estranho, Remen. Está tudo bem. Eu acredito em você. Diga-me, você sabe onde esconderam o verdadeiro Koldar? Eu sei sim. Posso levá-lo até lá. Então vamos até lá. Tudo bem, aqui está o... Essa não, outra vez. É melhor nos apressar. Nos vamos cuidar para que nada aconteça a Koldar antes de chegarmos lá. Certo. Homem-Fera, prepare Koldar para a câmara congelante. Vamos verificar se ele esfria um pouquinho se o colocarmos no gelo. Sim, esqueleto. Ei, como você fez isso? Como eu fiz o quê? Eu... Deixa isso pra lá. Aonde você pensa que vai? Preparar Koldar para ser congelado, como você disse. Não. Você não vai fazer uma coisa dessas sem ordem minha, entendeu? Sim, mestre. Homem-Fera, Koldar já está pronto? Mas você disse para não. Você disse para... Eu disse para preparar Koldar para ser congelado, pois vá prepará-lo agora. Sim. Sim, mestre. Eu vou... O que é que está pretendendo fazer? Mas você disse... Não importa o que eu disse. Faça apenas o que eu mandei, homem-Fera. Está bem, eu vou... O que é? O imposto que depressa seu dono, pegue-o! Mas, mas, qual deles? Ei! Dá pra você se decidir? Não, não. Isso me parece conhecido, eu vou embora. E-man, veja. Dois esqueletos. Mas qual é o verdadeiro? Sou eu! Espere aí, eu tenho uma ideia. Repita o que eu vou dizer. He-man, eu sou seu amigo. He-man, eu sou seu amigo. He-man, eu sou... Ah, povos! Eu não posso dizer isso e eu não me pareço com você! Venham, vamos procurar Koldar. Como posso lhe agradecer, He-man? Dora, não precisa. Amigo é pra essas coisas, Koldar. Bom, meu trabalho terminou. Alegro me ter ajudado, He-man. E agora eu devo voltar para o espelho. Ninguém vai sair daqui agora, não é? Certo, Gorpo. Eu vou fazer o meu truque e volto já, já. Pensando bem sobre isso, é uma pena não termos dois Gorpos. Dois de mim? Isso é impossível. Não existe mágica forte o bastante para fazer outro igual. Ai! Ih, olha eu, eu não, ele é ruim. Francamente, Gorpo, só estamos redecorando. Se você não gostou do espelho, é só dizer. Eu disse alguma coisa engraçada? Às vezes pensamos que as pessoas são totalmente boas ou totalmente más. Não deveríamos. Poucas pessoas são totalmente más. Pode ser difícil de notar, mas se você olhar bem, esteja certo que encontrará alguma coisa boa em todas as pessoas. E para começar, não se deve julgar as pessoas pela sua aparência, mas sempre pelo que elas fazem. As ações falam mais alto que as palavras ou aparência. É uma coisa para refletirmos. Até logo! Amém! Transcrição e Legendas Pedro Negri